Essa carne vai ser comendo o remateu Cargela, se prepare Cadê o seu balde? Nós temos um balde Esse balde vai ser carregado agora Primeiro com água no mar E depois vamos carregar com água no vaso sanitário Pra que que esse balde? Se prepare o contrário Vamos começar a dançar Vamos lá, a primeira de turistas Para a água no hospital E as pessoas que não dançam As pessoas que ficam secadas